Estamos de volta, hoje é o dia mundial de luta contra a SIDA. Em estúdio está connosco o senhor Noé, Noé Matheus, membro da ANASO, para falar sobre a data. Muito boa tarde, obrigada por ter vindo. Qual é a taxa de doentes de HIV em Angola? Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Estamos aqui hoje. Hoje o nosso país conta com cerca de 2%, portanto, a taxa de infecção de VIH, mas ainda assim é uma das mais altas da região da SADEC e temos cerca de 280 mil pessoas infectadas pelo VIH-SIDA no nosso país, que de facto é um número muito elevado e infelizmente há sempre novas infecções e temos ultimamente muitas dificuldades para poder ajudarmos principalmente os jovens a prevenir-se contra o VIH-SIDA. O país tem antirretrovirais? Bom, com muita escassez, infelizmente há algumas rupturas de antirretrovirais, principalmente porque a distribuição, o plano de distribuição nem sempre alcança o número de pessoas vendo com VIH-SIDA. Mas o acesso continua? Sim, sim, obviamente há um acesso, mas muito restrito. Com limitações? Exatamente, porque há lugares que infelizmente as pessoas não conseguem ter, principalmente acesso à medicação da segunda linha, portanto, dos antirretrovirais. O Ministério da Saúde afirma que o país registra progresso na resposta ao HIV-SIDA. O que é que tem a dizer sobre isso? Bom, depende daquilo que é a visão do progresso, porque o progresso seria zero infecção e, infelizmente, nós não temos condições até o momento de evitar que mais flores sejam infectadas pelo VIH-SIDA, principalmente porque só no nível de prevenção, que é a questão da distribuição de preservativos, que são os métodos de prevenção mais comumente conhecidos para as comunidades, quase que os jovens nem sequer têm acesso. Então, há muitos jovens a terem relações sexuais sem nenhum meio de prevenção. Os nossos jovens, infelizmente, não optam pela abstinência e, no entanto, fica muito complicado quando se fala de progresso e, no entanto, vemos que há muita escassez de todo aquele sistema de prevenção do VIH-SIDA. 80% desta população infectada é de baixa renda. Nesta altura de pandemia, como é que tem sido a vida destes jovens e o apoio da ANASO? É muito complicado, principalmente porque a alimentação adequada é um dos elementos mais importantes para quem vive com VIH-SIDA e, infelizmente, não temos praticamente alimentação adequada para essas populações vulneráveis. E também não há um sistema de apoio que permita às pessoas terem acesso às cestas básicas nesse período de pandemia. No início da pandemia, houve um programa que participava a ANASO e mais algumas instituições para apoiar as famílias vulneráveis e vivendo com VIH-SIDA, mas que não chega para todos. Infelizmente, há muitas famílias, muitas pessoas vivendo com VIH-SIDA que estão a deixar de fazer a medicação porque não têm alimentação. E isso facilita com que estas pessoas que deixam de fazer a medicação estejam mais vulneráveis, principalmente agora no ambiente de VIH-SIDA e a probabilidade de termos pessoas vendo com VIH-SIDA morrerem por causa dessa combinação, com VIH-SIDA, falta de alimentação e falta de medicação mesmo de VIH-SIDA é muito grande. Quantas pessoas morrem por dia de VIH-SIDA? Olha, não posso estar a dizer agora. Aproximadamente, quantas pessoas? Ah, muita gente. Não tenho dados, não gostaria de avançar dados, mas a Covid-19 está com certeza a largar o número de pessoas vendo com VIH-SIDA porque elas, de antemão, fazem parte de um grupo muito vulnerável e com a Covid-19 só veio... A situação tornou-se mais preocupante agora porque muitos não podem, devem evitar o máximo de ir aos hospitais. Corretamente. Se alguém tiver Covid-19 e vive com VIH-SIDA, a probabilidade de perder a vida é muito grande. O estigma continua a ser um problema. Faz com que muitos desistam do tratamento? Infelizmente, o estigma e a discriminação rotulam e impedem com que as pessoas que vivem com VIH-SIDA decidam viver. Ainda há aquele pensamento de que só contrai VIH-SIDA quem é promíscuo. Não há e diminuímos muito as nossas campanhas de prevenção. Aliás, a mídia deixou de fazer também esse papel, que são os veículos de informação mais comumente conhecidos, que as pessoas poderiam ter acesso, mas infelizmente não há mais um espaço, por exemplo, no nosso país que vai falar da questão do VIH-SIDA e há muitas pessoas a serem estigmatizadas e discriminadas no seu, da família. A mídia fazia esse papel de sensibilização às comunidades, mas que infelizmente parou. A ANASO está a fazer alguma coisa para ajudar estas famílias e os doentes em particular? Claro que sim. As nossas organizações, temos mais de 40 organizações filiadas na ANASO, distribuídas pelo país inteiro, fazendo esse trabalho de acompanhamento às famílias, às vezes vendo que o VIH-SIDA e suas famílias, mas que não é o suficiente. Porque, apesar das organizações fazerem esse trabalho, a nível das famílias ainda é muito difícil aceitar que uma organização, por exemplo, que luta contra o VIH-SIDA vá à casa, porque não querem que a vizinhança perceba que tem um membro infectado com o VIH. Mas há uma lei que criminaliza o estigma e a discriminação. Sim, infelizmente nem todos... Não tem sido divulgada como... Apesar da lei ter... nós procuramos divulgar, infelizmente nem todos conhecem de cor e salteada a própria lei. E, ainda assim, é um processo muito complexo de poder condenar alguém por causa de estigma e discriminação. O melhor mesmo seria sempre usarmos as nossas campanhas de sensibilização às comunidades. E aproveito a convidar novamente os órgãos de informação a voltarem a fazer esse papel, a rádio, a televisão, para que continuemos a ter, portanto, menos estigma e menos discriminação nas nossas comunidades. Por que é que está a levar muito tempo para que a Angola repense a quantidade e a qualidade dos retrovirais? Bom, eu penso que a estratégia de... Portanto, que é elaborada, muitas das vezes não é a mais adequada para poder repensar de como nós podíamos tratar essa questão de antirretrovirais. Por exemplo, nós ainda importamos. Quando se podia trabalhar na criação de uma empresa que pudesse produzir, portanto, antirretrovirais localmente, como hoje faz o Brasil, faz a África do Sul, temos a Angomédica que podia ser potencializada para apoiar as pessoas vindo com VH-Sida, já que é o grupo que nós temos de pessoas doentes no nosso país, com um número considerável de cidadãos. Quando nós temos uma epidemia como o VH-Sida e percebemos que há muitas pessoas a dependerem dessas drogas ou desses medicamentos, tem que se criar uma estratégia para a produção desses medicamentos que se tornam mais baratos para o país. Mas também isso é uma questão de política, não é assim? Temos que saber se há realmente o interesse de construir essas empresas para se tornar mais baratas para o país, porque o país gasta muito dinheiro para estes medicamentos que são gratuitos, quando devíamos pensar se, na verdade, não era melhor construir uma empresa para... uma empresa, uma indústria farmacética para a distribuição desses medicamentos que ficaria mais barato para todos. Muito obrigada, Noé Soares. Noé Mateus, assim é que está correto. Obrigada. Foi o nosso convidado para falar sobre o Dia Mundial de Luta contra a Sida. A TV Zimbo junta-se a causa usando o laço que representa esta luta contra o VH e Sida. Muito obrigada e até à próxima.